Música Pessoal, nós estamos passeando aqui, nessa segunda parte aqui, no sítio Ribeirão da Chacra, Ribeirão das Pedras E hoje nós vamos conhecer aqui o São Antônio, bater um papo com eles Com certeza vocês vão amar esse passeio e bater um papo aqui, com essa pessoa de tamanha sabedoria Aqui na roça hoje, pessoal Olha que lugar gostoso, que lugar bonito Aqui no sítio, aqui na roça, aqui na fazenda, aqui na chacra E hoje nós vamos conhecer aqui o São Antônio E você está por aqui, São Antônio, o que o senhor está fazendo aí? Então, eu vou dar um nó com fogo nessa corda Um nó com fogo? É, acho que eu ponho fogo aqui, né, porque ela é de nylon Ela não aceita o nó Ah, a corda de nylon não aceita nó, né? Ela desmancha, né? É, é Então, ele tem que pôr fogo O fogo vai queimar essa parte que está toda espalhada aqui E aí, a hora que isso aqui não pode pôr a mão Porque se você pôr a mão aqui, o... Gruda tudo Prega na mão da gente e... E... Acaba com os dedos da gente, então tem... A hora que acabar de queimar essa parte aqui, chegar aqui na parte da corda Firme Eu põe na areia pra... Pra poder apagar o fogo, né? Ah, tá E aí, ó... A hora que apagar o fogo, dá umas... As cacetadinhas assim, coisa que aí faz o nó Pra não... Bacana Aí não desfia a corda Eu ia fazer aqui, pessoal Tá ventando muito aqui, rapaz Não sei se eu... Isso é... É um remédio perigoso É, né? Se você bobear, que queima Pra não vir na minha mão, não Porque se vir na mão, Deus me deu E ela pega fogo rápido? Pega Pega fogo rápido, mas hoje o vento tá me castigando, eu, viu? Ele apaga, ó Eu faço O palito Mãe, tá ventando muito, acho que não vai dar certo pra fazer agora Quase pegou Como é que é o nome do senhor? Antônio Basílio do Nascimento Eu sou o Antônio, o senhor é tio do Claudinho? É O senhor tá com quantos anos, senhor Antônio? Hã? O senhor tá com quantos anos? 79 79 Bem vivido Bem vivido, graças a Deus, né? Graças a Deus Aí o senhor mora aqui na Chácara também, não? Não, eu nasci e criei aqui, só que eu vivi 40 e tantos anos em São Paulo Ah, o senhor mora lá em São Paulo Mas voltei e tô aqui Eu nasci e criei aqui, nessa terra aqui, aonde não está O senhor Antônio, chega mais perto aqui pro senhor Põe a sacola ali pro senhor descansar um pouquinho Eu peguei de surpresa aqui, gente Ele nem tá sabendo, não Eu peguei de surpresa aqui E o que o senhor fazia lá em São Paulo, senhor Antônio? Ah, lá eu trabalhei em diversas firmas, né? Porque eu tenho 40 e tantos anos É, né? E depois eu, ultimamente eu tava trabalhando por conta própria Na construção civil, minha função era pintura Pintura? Pintura O senhor é pedreiro então, pintor? Não, mas pintor Pintura Lá é tudo separado, né? Pedreiro é pedreiro, marceneiro é marceneiro, carpinteiro é carpinteiro Azulogista é azulegista lá e o pintor é o pintor, né? Então o pedreiro faz a parte dele, o eletricista faz a parte dele, o encanador faz a parte dele Aí a parte final é a do pintor, né? Aí a gente termina a obra Porque aqui na nossa região, o que que tem isso? Um pedreiro só faz tudo, né? É, mas aí é o negócio, ele faz tudo mais ou menos, né? Mais ou menos? Tudo mais ou menos É meio de qualquer jeito, né? É tudo de qualquer jeito Eu mesmo, na minha casa que eu moro ali, eu tava lá em São Paulo, mandei fazer a casa Vim aqui todo fim de semana trazer o dinheiro pra eles, que eles virem por semana, né? Sim Na minha casa, o terreno é grande, aqui no sítio, né? Podia, você vai lá, pode procurar esquadro, você não acha, nível, você não acha, prumo, você não acha O qual é, pedreiro, que é bom? Esse, ele faz tudo, ele pegou pra fazer tudo, né? Faz encanamento, faz eletricidade, a parte de encanamento, a parte de eletricidade Ele é o azulejista, ele faz tudo E no fim, não faz nada, né? Não faz nada direito, né? Cadê o esquadro da casa? Cadê o nível da casa? Cadê o prumo da casa? Então, cada um tem que ser sua função, que aí sai tudo certinho, né? É, o senhor falou a coisa certa, é igual as professoras aqui, eu me lembro quando eu estudava Era professor na primeira, segunda, terceira e quarta série Não dava tempo de ensinar Ensinava, mas não era tão bem perfeito igual agora O senhor falou do pedreiro, né? Exatamente, então quer dizer que cada um tem que ser sua função Porque cada profissão tem que ter um profissional Infelizmente, aqui um profissional faz tudo E aqui na roça, o que o senhor faz? Agora o senhor aposentou, né? Hoje eu não faço nada, graças a Deus, que estou aposentado, né? Mas aqui, no tempo que eu trabalhava aqui, fazia de tudo, né? Carpia, acompanhava café, roçava Carpia, acompanhava café, roçava pasto Porque aqui tinha muito pasto, né? Hoje em dia não tem mais Mas era pasto, roçava pasto, fazia cerca Eu fazia de tudo, né? Trabalhava na foice, no machado, no enxadrão E o senhor sabe que hoje é dia do... E hoje as máquinas fazem tudo, né? Isso Então eu não peguei essa boleta Eu peguei tudo no braço mesmo No braço mesmo? É Desses serviços que o senhor falou Eu também trabalhei na roça, tem minha opinião Mas eu queria saber do senhor Desses que o senhor falou aí Qual o que o senhor achava mais difícil quando o senhor trabalhava? Ah, não A gente acostumou com tudo, desde pequeno Sabia fazer as coisas Trabalhava com... O nosso trator era boi, carro de boi, né? O senhor chegou a trabalhar com o boi? O serviço pesado era mexer com o carro de boi Porque você tinha que pegar a mercadoria que estava transportando Tudo no braço e pôr no carro e tirar do carro, né? Então essa era a parte mais brava que tinha Mas fazia bem, graças a Deus Todo mundo vivia bem O povo morria com oitenta anos Aí todo mundo falava assim Ô, quando morreu o cara lá com oitenta anos Uma mulher morreu nova Hoje, esse povo de hoje vai durar oitenta anos com saúde forte Então tá aí, você vê, tá tudo difícil a coisa, né? Então, o senhor acha que da pessoa aturar mais antigamente Vinha da alimentação e do trabalho? Ah, vinha da alimentação, né? Da alimentação, porque nós pegava tudo Fazia tudo, fazia tudo em casa, né? Fazia tudo em casa Tudo na banha do porco mesmo, né? Então, é, tudo na banha do porco Ele criava, né? Punha as porcas farideiras pra criar o leitão Era tudo em casa, né? E nós tínhamos as porcas farideiras Criava o leitão Propunha esses A hora que tava, na hora de botar pra Pra engordar Punha eles pra engordar Os marrotinhos As leitou com seis meses E engordava Matava eles Tirava a banha do porco Né? Pra fazer a comida Comia tudo naquela banha de porco As mulher fazia as quitandas Era tudo, era tudo feito ali Né? E tudo de casa, né? A mulher fazia porvilho Né? Da mandioca Então, fazia as quitandas Do porvilho Do milho fazia o fubá Do fubá fazia as quitandas do fubá Então, era tudo de casa, né? Tinha as galinhas que botavam os ovos Pra fazer as quitandas E nós íamos na cidade Pra comprar só sal e querosena O resto era tudo feito Na roça em casa O comprado na cidade então Era na venda? Antigamente era só isso? Era na venda Ia na venda Não tinha mercado Não tinha nada Era vendinha De duas portas abertas Assim, uma pulando Outra pra outra E chegava lá Comprava o sal A querosena E vinha embora O arroz, feijão A gordura Tudo tinha em casa, né? A carne do porco Os frangos Pra gente comer a carne deles Então, era uma alimentação sadia Forte Agora, hoje você come esses óleos Que você não sabe que jeito que é feito Isso é uma mistura danada Como é que vai durar 80 anos Uma pessoa que alimenta com isso aí? Fora a batata Essas outras coisas O tomate Que tem tanto agrotóxico, né? É, então Vem menos A batata O tomate Era tudo plantado Na roça Os próprios situantes O pessoal que morava na roça Plantava, né? E comia Mas era tudo coisa Da terra natural Não tinha adubo Não tinha nada Pro café Pra nada tinha Era tudo natural Então, hoje é tudo artificial, né? Hoje é E eu achei bom achar o senhor aqui Pra gente fazer essa reportagem aqui É, porque hoje, dia 23 É dia do lavrador O senhor sabia? Hã? Hoje se comemora o dia do lavrador Ah, eu não sei É, dia 23 de junho Então, nada melhor do que contar E mostrar um lavrador Conforme o senhor falou aí, né? Que é autêntico Que trabalhou muitos anos na roça Para os nossos queridos pessoal Nossos amigos aí Que estão acompanhando Nós Tinha As vaquinhas Todo mundo tinha Uma vaquinha Pra tirar leite Pra alimentar as crianças Os velhos também, né? Porque O leite é bom Mas hoje Eu vou beber esses leites O leite de hoje Que vem nessas caixinhas Isso é É, 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 é leite feito É, é o povo que faz essa água Eu não me dou com esse leite Do leite mesmo ali não tem nada, né? Faz mal De leite não tem nada Então, é É uma coisa que não Hoje tudo que se vai comer A gente tem que comer Por exemplo, a carne de frango Acostumado a comer O frango caipira O frango caipira Pra bater Ele tinha Tinha que ter seis meses Ou já bate um pintinho Com quarenta e cinco dias O povo fala que é frango É pintinho E Até com vinte e cinco dias, né? É Isso aí Não 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 presta Isso aí é tudo Química Quando é aqueles galetinhos Aí Já é Vinte e cinco dias Já é um frango, né? Vinte e cinco E O senhor era família grande? Santana Era família É É Meu pai Morreu com quarenta e cinco anos de idade Nossa, morreu novo Deixou minha mãe Minha mãe Com onze filhos Quer dizer que Minha mãe teve onze filhos Do meu pai Mas ela criou sete Ela perdeu quatro filhos Minha mãe Mas Então, a família é grande, né? E o meu pai morreu com quarenta e cinco anos Você já pensou se o velho Vivesse uns oitenta anos? Então É Minha mãe ia ter uns vinte filhos Sem dúvida Nós somos em onze É Não é? Com quarenta e cinco Teve onze E O quarenta e cinco Meu pai, né? Minha mãe não tinha quarenta e cinco Sua mãe já era mais nova, né? Era mais nova Então Você vê E todos eles trabalhavam na roça também? É Todos os seus irmãos Vocês, tudo trabalhavam na roça? Eu É Trabalhava na roça Nasci, criei na roça Saí daqui com vinte e três anos Foi pra São Paulo E os seus irmãos também? Tudo na roça? É? Teus irmãos tudo na roça também? Não, eu Os irmãos Os irmãos São os irmãos E eu não tive tempo de casar Ah, não Sério? Sério até hoje Não, é o que eu disse Os irmãos É brincadeira Não, não Não, tem problema Os irmãos do senhor Tudo trabalham na roça também? Tudo trabalham na roça Graças a Deus E tudo sadio Tudo sem problema Você vê, nós aqui Deu Vem uma Uma doença brava também Na época Começou De sarampo Varicela Catapora Cuculuxa Que é a tosse comprida Cachumba Cinco coisas E dá uma febre E uma febre De arrebentar mesmo E pegou todo mundo Aqui Meu avô era vivo Minha avó Os pais da minha mãe Foi bom o senhor Falar nisso, Antônio Que A gente fala às vezes Ah, falando dessa pandemia Da Covid Então antigamente Tinha essas coisas também Não desse tanto Então eu vou Acabar de falar Depois eu vou Chegar nessa parte Dessa epidemia de hoje Então E aí na época Que deu isso aí em nós Aqui em Tamugi Só tinha uma farmácia Do São Oripe Ah, tá Uma farmacinha Ali na praça Atrás da igreja Que hoje é o prédio Do 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 Naú Naú Pimenta, né? Ah, tinha até um desenho Naú Pimenta Naú Pimenta Tinha até um desenho De uma taça Com a cobra lá, né? É, então É E ali era a farmácia Do Oripe Então Só tinha Que a farmácia E o doutor Neto Nós não tinha hospital Não tinha pronto-socorro Não tinha nada E o doutor Neto Pra servir A cidadezinha E a região inteirinha Né? E Então Não Não tinha remédio Não adiantava Procurar remédio Pra essas doenças Que Que veio, né? Que eu falei Que Não tinha remédio E E se tinha Era muito caro Só Pessoas ricas Podiam comprar Pobre Não Não comprava E nós Aqui em casa Foi Era Minha mãe Minha avó Morava do outro lado dela Desculpa O que é isso? A minha avó Morava ao lado Da minha mãe E a minha tia Morava do lado de cá Que era irmã Da minha mãe E a minha tia Também tinha Bastante filhos Oh, irmão Tá bom? Tudo bom Graças Pode filmar Como é que é o seu nome? Ricardo Ricardo, tá bom? Você é parente aqui também, não? Sou irmão do Do Claudinho Irmão do Claudinho Tá certo Tô aqui ouvindo As histórias aqui Do São Antônio Isso Pode continuar Então E aí A Minha tia também A irmã da minha mãe Tinha bastante filhos Também E o marido dela Meu tio Tinha Miguel era vivo E Deu Essa Epidemia em tudo Da família inteira Todos eles pegaram Todos eles pegaram Não Isso vem Igual a essa doença Que veio agora Vem no ar Vem no ar Não saia daqui E pegou Como é que chamava mesmo? Era o sarampo O sarampo O começo lá atrás Porque quando eu estou com 79 anos Na época que eu peguei o sarampo Eu deveria ter uns 5 anos Isso faz 77 anos E naquela época era novidade essa doença Hoje vacina-se tal Mas antigamente quando veio também Pegou todo mundo de surpresa Aquele medo, aquela coisa Exatamente E aí Dava uma febre Rapaz Uma febre de matar mesmo E matou muita gente Matou muita gente Em Tamugi Na região toda Deu no Brasil Para o Brasil inteiro E perdeu muita gente Criança Adulto Velho Tudo Morreu muita gente A febre era de arrebentar mesmo E nós fomos curados Tudo com chá caseiro Chá caseiro Sem remédio Sem nada Nunca tomei uma injeção Nunca tomei um xarope Para curar isso aí não Era chá caseiro Minha avó, minha mãe Faziam chás Tocavam em nós E graças a Deus Eu estou com 79 Meu irmão ali está com 82 E graças a Deus Não deixou sequela Não deixou nada E estamos vivos Graças a Deus Os outros Que é mais velho do que nós Já se foi Os pais A mãe Os irmãos Hoje Nós éramos sete irmãos Está só eu e meu irmão Ainda Chegamos Eu Meus avôs Meus primos Tudo já se foi Então A família Aqui O nome aqui Hoje nós estamos Num pedacinho de terra Aqui Um terronzinho Para mim Para o meu irmão Que é a família do Sarafim Mas o meu avô Era fazendeiro Isso aqui Era a fazenda Para o Sarafim Antigamente era Sarafim É Antigamente era Sarafim É meu avô É meu avô Sarafim O dono da família E da Tinha fazenda Hoje nós estamos aqui Num pedacinho de terra Dois Sarafim Só Os outros Sarafim Sumiu tudo Já fez a passagem É graças a Deus Estamos vivos e são E essas doenças Não deixou sequela E não tomemos uma injeção Não tomemos um comprimido Nem nada E estamos aí Graças a Deus Agora hoje tem Essa Chegou essa epidemia Que é a Covid Covid-19 É Então chegou isso aí E hoje tem Bons hospitais Já temos um hospitalzinho aqui Que já serve bem Temos boas farmácias E geralmente No Brasil inteiro Tem muito bons hospitais Tem bons médicos Tem uma ciência médica Muito boa E Está morrendo gente Demais E com remédio E eles aplicando E agora Saiu a vacina Estão aplicando as vacinas Eu mesmo já tomei as duas doces Já tomei as duas doces Tomei as duas doces Graças a Deus Então Mas está morrendo muita gente O senhor que viveu a época Que o senhor falou Dessa pandemia aí De hoje E agora Como é que o senhor vê Aquela época que não tinha recurso Era só um médico Hoje tem um monte de médico Está do mesmo jeito Quando tinha pouco médico Nessa pandemia Se for comparar assim Com a força Isso daí é o caos O povo é muito inteligente Hoje em dia Eles não acreditam Naquele tempo Eu acredito até hoje Em Deus Isso E acreditava E acredito Em Deus Que me guarda Me governa E me nomeia Eu E me dá tudo Que eu preciso Porque ele Que me pôs no mundo E ele Que me leva Até o dia Que ele achar Que eu devo Ficar nesse mundo Fica o dia Que ele Achar que eu tenho Que partir daqui Vamos junto Só confirmando Então Para concluir O que eu estava falando O senhor chegou Onde eu queria chegar O senhor acha Que um pouco Que está faltando É a fé em Deus É a fé em Deus É a fé em Deus E o povo Hoje em dia Ficou muito ativo Na parte de ciência E descobrindo Muita coisa E o cientista É poderoso Descobre uma coisa Por que que eles Eles não descobrem Um remédio Para matar A Matar O O câncer Porque quanto tempo Está o câncer E até hoje Ainda não descobriu Um remédio Para matar E por que que eles Estão querendo ir na lua Estão querendo Descobrir outro planeta Para que isso Cuida do que tem Né Cuida do que tem E Deus manda a doença E para ver se os inteligentes Descobrem o remédio Que aí ele vai ficar Muito mais satisfeito Do que Eles querem descobrir Outro planeta Gastar esse dinheirão Com essas naves Que eles põem para lá Por que que não Não descobrem o remédio Trabalha em cima disso aí Que Deus vai ficar Muito satisfeito E vai Está mostrando Deus está mostrando Está puxando a orelha Está devagar E o povo não está enxergando Veio o câncer Depois do câncer Veio a AIDS Agora depois da AIDS Vem a Como é que chama Essa doença Essa agora É Covid O Covid Então agora Veio essa daí E Continua matando O pessoal E tal E por que que Eles não trabalham em cima Gastam dinheiro Para descobrir um remédio E fazer um remédio Para matar a doença Não ir lá Descobrir segredo de Deus Porque Brincar de Deus Quem falou Que vai na lua Quem é isso rapaz Não vai Não vai Estão gastando dinheiro A toa Dinheiro que serve Para fazer remédio Para cuidar da saúde Do povo E da alimentação Hoje O mundo inteiro Tem muito recurso Está produzindo Muita alimentação E tem muita gente Morrendo de fome Sem dúvida Isso aí Que é o problema Primeiro As coisas Era difícil E tal O povo morria De tanto comer Mas não de fome Porque tem E hoje tem também Mas eu não sei Aonde que o povo vai Que hoje Só os ricos Que estão vivendo E os pobres Estão morrendo Passando apertado É O senhor falou No início aqui Que o senhor Descarregava o carro De boa Mas o senhor Foi carreiro também Não Da modo Eu era novo No tempo Mas tinha que pegar Fazer a pegada Junto com os velhos Porque nós Estava aqui E os velhos Mesmo diziam Vocês tem que Estar junto com nós Vocês aprender Porque o dia Que nós parar Que a gente Está ficando velho Cansado Um dia Para E a hora Que nós parar Vocês continuam Vocês assumem Dá sequência Na vida No trabalho Então a gente Começa de novo Também Tudo Outra coisa Você vai Você sabe Ordenar uma vaca Sabe Domar um cavalo É Você chegou a domar cavalo? Sabe Sabia Hoje Mas o senhor montava mesmo? Montava Mas nasceu Em cima dos animais Eu nasci aqui na roça Tem Então você tem que A gente De pequenininho Já está subindo Em cima dos cavalos Montando E coisa Correndo atrás De um bezerro Laçando um bezerro Então vai começando A aprender De pequeno E graças a Deus Estamos aí E o que for preciso A gente passa Para os mais novos Que eu falo para eles E a gente tem que ser Honesto Trabalhador Pessoas de dignidade De honra E ser Ser gente E trabalhar Direitinho É o que a gente passa O meu avô Por exemplo Passou para mim E eu procuro Passar para o meu sobrinho Para a turma mais nova Mas hoje O mundo está diferente O povo hoje Não acredita em Deus Acredita no dinheiro Hoje o povo Quer dinheiro Dinheiro Quero Isso Quero mais aquilo Se eu tenho 10 alqueiros de terra Eu quero interar 20 Se eu tenho 20 Eu quero interar 50 Ele não pensa Que o outro Que não tem nada Precisa De um alqueiro Dois de terra Porque de primeiro Todo mundo tinha Hoje os grandes Estão engolindo Os pequenos E está esse negócio É que eu te falo O nosso país Já foi rico em tudo E hoje o povo Pensa que é rico E está tudo pobre A nossa política Não presta mais É isso que eu ia chegar Nesse aí A política de antes E a política de hoje Pode deixar Que eu vou ir Você vai mandar na rede Vou bater lá Então a política Os políticos de hoje Não valem nada Só pensam neles Em roubar E destruir tudo Para eles E deixar os outros Passando fome A nossa música Brasileira Já foi boa Hoje está uma enxurrada Não valem nada O senhor abrange vários assuntos E todos com sabedoria O nosso futebol Já foi bom Hoje não presta Eu concordo com tudo isso Entendeu como é que é Então Essas três coisas Que eu cito aí Eu vou te falar Para você Tudo foi bom E eu gosto de tudo E acompanho tudo Mas já acompanhei hoje Por que o futebol Não presta? A nossa turma é fraca Joga por dinheiro Não é igual a turma Igual o Pelé O Zagavo O Zagavo O Zagavo Essa turma mais velha Eles iam para lá Por exemplo Porque a Copa do Mundo Era para lá Não era aqui Eles iam para lá Na Copa do Mundo Traziam o caneto Hoje esse povo Está batendo Batendo Eu te pergunto O Neymar já disputou Quantas Copas do Mundo Ele já trouxe algum caneto? De jeito nenhum Nenhum Então Por que? E eu vejo gente falando bem Desse Neymar Elogiando Porque vocês não viam O Pelé jogando Então Um Rivelino Um Gustão Um Garrincha Um Garrincha Então O Garrincha jogava Eu vi Morreu pobre Miserável Morreu pobre Então Hoje Quanto o Neymar Não ganha Hoje joga pelo dinheiro Antigamente era pela camisa É Então Hoje Joga Joga só pelo dinheiro De primeira A turma jogava Pelo amor Da camisa E pelo amor Da profissão A profissão deles Era aquela Era boa Então Hoje Ninguém joga por isso Joga pelo dinheiro E a música também Virou uma enxurrada Que era uma música bonita Tinha Uma versão bonita Contava uma história A música E hoje Eles fazem uma música Em dois versos só Repetindo aquilo A vida inteira Então não vai Eu faço programa De manhã na rádio Aqui E eu falo muito isso Antigamente a música Tinha começo Meio e fim Hoje é igual o senhor Falou É um verso Repete três Quatro vezes E o povo É não O povo hoje Gosta disso Porque é o que tem Para eles Mas nós que vivemos Lá atrás Música bonita Música que tinha Seis, sete versos Cada um Verso Contava uma história Então Aí era bonito E os políticos Governavam Para Vamos supor O governo federal Do nosso país Ele governava Para o país Governava para o povo E para ele Agora hoje Eu te pergunto Eles governam Para o país E para o povo Eles governam para eles Eles ganham dinheiro E nós fica aí Nós que temos que pagar As dívidas Que eles fazem E E eles ganham Tudo em cima de nós Que é os trabalhadores Que levam o país E os políticos Levam o dinheiro Sem dúvida Certinho Antônio Eu estou Rapaz Eu vou mostrar um negócio Olha aqui Que a gente judiou Aqui Olha Olha aqui Pessoal Torresmo Do portinho Daqui mesmo Obrigado Gente Deixa eu mostrar Aqui Olha aqui Olha isso Nós vamos comer Agora e bater papo Pessoal Daqui a pouco Eu volto Pessoal E minha bateria Está acabando Aqui Eu não trouxe O carregador Reserva Mas quero agradecer O senhor Qualquer dia Quero voltar Aqui Para a gente Bater mais papo E o senhor Contar mais um pouco Dessas histórias Que com certeza Pessoal que viu E acompanhou Amou Esse papo Esse papo de hoje E esse passeio Muito obrigado De nada Eu estou Às ordem Da mão do outro Meu papo é esse O que eu tenho de falar Eu falo mesmo Então quer dizer Que eu não preciso Ficar Bairando palavras Eu O que eu tenho de falar Eu falo E falo certo Porque é algo Que aconteceu E vem acontecendo É coisa da realidade Não é Santana Muito obrigado O senhor Que Deus abençoe Porque é dia Não é conversa mais Não é prozeia mais Não é prozeia mais Não é prozeia mais Então pessoal Quero agradecer Mais esse passeio gostoso Comendo aqui Um torresmin Caipira Aqui Na chácara Ribeirão das Pedras Quero agradecer A você que passeou Comigo Nesse papo gostoso Do São Antônio Aqui Vocês viram Que papo gostoso Ele contou Abrangiu vários temas Vários assuntos Que vocês Às vezes ficam curiosos Pra saber Aí né E assuntos Que a gente Que vai engrandecer Enriquecer A vida de cada um Até a todos Um bom dia Grato pela atenção E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau pessoal Hum Delícia gente Coisa na roça É outro esquema Bom demais Tchau